Essa foi a viagem até agora. A morte viajou e ainda encontrou corrupção. A luz e a guarda de inferno, ambos foram perdidos. Mas a sabedoria de Arafel foi brilhante na escuridão e saiu o caminho para todos. A luz e a guarda de inferno. A luz e a guarda de inferno. Finalmente alguma coisa que destrói essas pedras que não explode com bomba. Vem o cara do super-choque agora, finalmente. Olá, super-choque. Eu também sei brincar disso? Servo? Fica frio aí. Vou testar a menor skill em vocês. Deixa eu testar a skill, velho. Calma aí. Beleza, essa skill é muito merda. É só isso que eu queria retratar aqui. Acertou ninguém, maluco. Beleza, velho. Eu preciso mais... Que negócio chato, meu amigo! Caramba, maluco! Morre nada, rapaz! Finalmente alguma coisa... Tá bom! Ah, que beleza! Nossa, é bom saber que você dá 1.300 de dano num golpe! Ah, esse tentáculo é ridículo, mano! É ridículo, cara! Que negócio sai do limbo! Olha! É ridículo, cara! É ridículo! É ridículo, cara! É ridículo! É ridículo! É ridículo! É ridículo! O que é esse? O que é isso? Ah, eu queria fazer isso nele! Eu queria! Eu queria estar apertando o botão! Esmagando esse cara! Onde? Por favor! Ele está aqui! Mercado, hospital! Onde está ele? Por favor! Eu vou te contar tudo! Não, eu prefiro usar minha folha que usar esse portal merda! Mesmo o mais novo entre nós abandonou seus sentidos e pegou sua espada! O que aconteceu com o Archon? O que aconteceu comigo? O Archon? Foi aquele pôr! Eles são usados e fornecidos por uma razão! Qual a visão que ele viu dentro de sua mente? A corrupção surgiu de ele! Ele fez a cidade uma casa de slaughterhouse, ou professando sua própria puridade! A eventualmente... O Archon fugiu para o Crystal Spire! Matei ele com estilo, mano! O cara não é cagada! Mortis! Mortis é um Broquel que combina ataque e defesa em uma arma brutal desde os tempos antigos! Mortis defendeu seu portador respondendo a qualquer ataque com uma energia de onda letal que busca e pune o inimigo de forma infalível! Oh, Abaddon! Oh, Abaddon! Não! O Archon... Eu sei que você tem... É... É... Minha! Mesmo que ele me queria, eu não poderia destruir o Archon... Talvez você entende, Horstmann! Eu fiz o que eu tinha que fazer! Abre o chão... A proteger a chave... A partir das perguntas que eles pediam... E a partir de você! Talvez eu... Você pode me abencar o chão! Veja a luz de tudo que está em mim! Destrói você! O arcanjo! Olá, arcanjo! Tudo bem? Eu sou a morte! Eu vou morrer, porque eu sou a morte! Brinca com os meus zumbis, por favor! Eu estou ocupado! Opa! Nossa! Gostei do slow motion, não nego! O que você está aqui? Você pode me��ter! Desculpa! É só bater a distância, cara! Tá tudo certo! Desculpa! 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 Tão tudo bem! O que você está aqui? Vá para as luzes, Jô! Vá para minha mão, seu Criador! As luzes te empurram! As luzes te empurram! Glória para as luzes, Jô! Mudan! Vá para a Eu vou me derrubar! Deixe-me derrubar os cavalos! A CIDADE NO BRASIL A luz te empurra! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Tomara! O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso?